Aos quatro anos, André cresce saudável após o susto de ter contraído o covid com apenas um ano de idade. Os pais também pegaram a doença e na primeira oportunidade toda a família foi vacinada, como explica a mãe, Cali Teixeira. Logo depois foi liberada a vacina e ele não pôde vacinar porque tinha pego. Então eu tive que aguardar o tempo, que eu não me engano é seis meses, para poder vacinar e aí até mesmo a gente teve que aguardar porque como ele passou para todo mundo, a gente só pôde diplomar a primeira dose depois de passar dos seis meses e eu fiz questão de vacinar, tanto ele quanto o mais novo, os dois são vacinados. E eu morro de medo porque é um reflexo que você passa. Se você não vacina você, você está acabando negligenciando até o cuidado com o próximo, né? A vacinação de crianças a partir dos seis meses e menores de cinco anos contra a covid entrou no calendário de vacinação do Ministério da Saúde desde janeiro de 2024. A vacina é recomendada pela Sociedade Brasileira de Pediatria. A médica Andréa Jacomo disse que o vírus representa uma ameaça para as crianças, principalmente quando a doença evolui para a forma mais grave. É muito importante a vacinação dessa parcela tão importante da nossa população. Só em 2023 nós tivemos mais de 5 mil casos da síndrome respiratória aguda grave, que é a forma aguda do covid que pode levar a criança a necessitar de internação, com necessidade de oxigênio, de monitorização e muitas vezes em UTI. Em 2023 nós tivemos 135 mortes por essa doença. Contrariando a nota técnica do Ministério da Saúde, a deputada Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina, apresentou um projeto de decreto legislativo para assustar a incorporação das vacinas contra a covid-19 no calendário nacional de vacinação infantil. A tramitação da proposta da deputada catarinense foi negada pelo presidente da Câmara. Ao devolver o projeto, o deputado Artulira, do PP de Alagoas, alegou inconstitucionalidade da matéria. O caso foi parar na Comissão de Constituição e Justiça. Júlia Zanatta e outros colegas parlamentares apresentaram um recurso ao plenário da Câmara para analisar se mantém ou não a decisão do presidente da casa. Devemos dar prosseguimento a esse PDL que foi rejeitado pela mesa diretora, pela mesa da Câmara, ao dizer que uma nota técnica não é um ato normativo do Poder Executivo, mas está produzindo efeitos como se ato normativo fosse, pois incluiu no PNI a obrigatoriedade da vacina da covid em bebês de seis meses a cinco anos. O tema causou divergência na comissão. O deputado Diego Garcia, do Republicanos do Paraná, relatou o recurso. Segundo ele, a recomendação do Ministério da Saúde é um ato normativo disfarçado de nota técnica. Por alterar agressivamente o cenário normativo do país, a nota técnica objeto do PDL 486 de 2023 carrega evidente caráter normativo, sendo assim passível de sustação por meio de decreto legislativo na forma do artigo 49, inciso V da Constituição Federal. Para o deputado Patruz Ananias, do PT de Minas Gerais, o Poder Executivo está apenas cumprindo o seu dever. É uma questão da ciência, é uma questão de preservação da vida das nossas crianças, através do Programa Nacional de Imunizações para crianças de seis meses a menores de cinco anos de idade. Então, a garantia da saúde, da vida das crianças é assim, sem nenhuma dúvida, uma responsabilidade das famílias, mas é também, como diz a Constituição, uma responsabilidade comunitária. E sendo uma responsabilidade comunitária, passa a ser uma responsabilidade do Estado. Obrigado.